Bom dia, que Deus e os céus te guardem, prepare o teu coração, antes da meia-noite de hoje, algo da parte de Deus será liberado para a sua vida, escute que eu vou te falar com bastante atenção. Você sabe qual é a data de hoje? A data deste dia é sete e todos que conhecem a Bíblia, o mundo espiritual, sabem que o dia sete não é um dia normal. O dia sete, o dia com a data de número sete é um dia consagrado e abençoado. E quem conhece a Bíblia sabe que muitos milagres o número sete está envolvido. E eu quero dizer para você no dia de hoje, você que é minha ovelha querida, está aqui agora primiciando a Deus e você que o Espírito Santo está trazendo aqui hoje pela primeira vez, não é à toa. Hoje, amarras que estavam te prendendo serão quebradas. Muralhas, ou seja, obstáculos que estavam impedindo de você avançar, de você romper, também cairão por terra. respostas de sonhos antigos que você estava buscando. Hoje, será liberado no mundo espiritual para a sua vida. Eu estou com a Bíblia aberta aqui, no livro de Gênesis, no capítulo 2. E esse versículo diz assim, assim, pois, foram acabados os céus e a terra. E havendo Deus terminado, no dia sétimo, a sua obra descansou. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele fez a sua obra, ou terminou a sua obra. O dia com o número sete, eu costumo dizer para as minhas ovelhas que no mundo espiritual, datas, horários, datas, horários, números, tem uma força muito grande. Se você ler a Bíblia, você vai ver, como eu disse, vários milagres que envolvem o número sete. A Bíblia diz que Deus ordenou aos seus filhos, que descem sete voltas, sete voltas, nas muralhas de Jericó. E na última volta, as muralhas caíram. Hoje, eu declaro que toda muralha, todo impedimento que estiver na tua vida, há de cair por terra. A Bíblia também diz que o profeta sobe no monte para buscar uma resposta, uma resposta da parte de Deus. Ele vai orar sete vezes. E na sétima vez, Deus abriu o céu e derramou a resposta que o profeta estava buscando. A Bíblia também diz que no deserto, mais de cinco mil pessoas estavam acompanhando o Senhor Jesus. E ninguém tinha nada para comer. Apenas um jovem que tinha cinco pães e dois peixinhos. Cinco mais dois. Sete. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus pega aqueles cinco pães e dois peixes, consagra a Deus. E ali acontece o milagre da multiplicação, aonde todos comeram e ainda sobraram doze cestos cheios. Eu quero declarar nesse dia abençoado e consagrado que haja multiplicação na tua vida, que toda escassez, que toda escassez caia por terra e que Deus traga uma multiplicação daquilo que hoje está faltando na tua vida. Diga, eu creio. Diga, eu tomo posse. A Bíblia também diz que havia um homem chamado Namã com uma lepra que iria o matar. E o profeta dá um direcionamento espiritual a ele. Que ele desse sete mergulhos no Rio Jordão. E a Bíblia diz que ele deu sete mergulhos. E no último mergulho, a Bíblia diz que a carne dele estava igual pele de bebê. Muito forte. Que tudo aquilo que está no seu corpo, que qualquer tipo de doença, enfermidade, que você saiba ou que você não saiba, porque existem pessoas que estão aqui agora e dentro do seu corpo, dentro do corpo de algumas pessoas, está se formando uma doença silenciosa. Mas a minha fé diz que quem não sabe, não irá saber. Porque hoje o meu Deus, o nosso Deus, irá liberar a cura, o milagre. Você crê? Eu irei fazer uma oração. A oração de hoje será de sete minutos. O número sete. E acredite, no mundo espiritual hoje, o mundo espiritual irá se movimentar ao teu favor. Muralhas cairão por terra, a cura será liberada. Tudo que estava em escassez, Deus vai trazer multiplicação na tua vida. Amém? Eu quero que você, antes de eu orar, ovelha querida, escreva aí o seu primeiro nome. Escreva o seu primeiro nome. E somente essa frase. Eu recebo as bênçãos de Deus sobre a minha vida. Escreve aí agora. Tudo que você fala, tudo que você escreve, você dá legalidade a Deus no mundo espiritual. Escreva aí, por favor. Eu recebo as bênçãos de Deus sobre a minha vida. Toma posse. E os que estão aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Eu sou o Bispo Bruno Leonardo. E como eu digo sempre, aqui não é sobre religião. Aqui é sobre Deus. E se você veio aqui, é porque Deus quer fazer uma obra na tua vida. Ele quer liberar algo que está travado na tua vida. E eu sei que isso vai acontecer. Minha direção para você, é que você se inscreva no canal. É a única forma de você receber as próximas orações. E irá te fazer muito bem. Eu vou dar a direção para você. Não se preocupe, que é gratuito. Você não paga nada. Aí embaixo, você verá a palavra inscrever-se. É em letras vermelhas. Está vendo? Você vai clicar. Quando você clicar ao lado, você verá o símbolo de um sininho. Clique também. E logo depois, você verá a palavra todas. Clique na palavra todas para ativar as notificações. E todas as vezes que eu entrar aqui, o YouTube vai enviar gratuitamente a oração para você. Amém? Glória a Deus. Eu vou orar. Não esqueça que hoje, 18 horas, a oração das 18 horas vai ser muito forte. 18 horas é a hora sagrada. Deus chama de o horário sagrado. É o horário que Deus visita o homem se o homem, nesse momento, estiver orando. Então, tente se preparar para entrar exatamente às 18 horas. Amém? Vamos orar agora. Creia. Hoje é o dia da sua vitória. Você terá um grande testemunho para contar. Vamos orar? Eu vou colocar aqui agora o fundo de oração. Eu quero que você, eu quero que você, nesse momento, ore comigo. Você vai repetir as palavras que eu orar agora. O nome disso chama-se guiar em oração. É como se eu estivesse agora segurando na tua mão e orando com você. tudo o que eu falar a partir de agora, você vai orar comigo. Amém? Repita essas palavras com toda a fé do seu coração. Senhor, nosso Deus e nosso amado e querido Pai, nesse momento eu entro na tua santa e poderosa presença e eu acredito que tu és Deus, o Deus onipotente, o Deus onisciente, o Deus onipresente. Pai, tenha misericórdia da minha vida. Não me deixe cair, não me deixe tropeçar. Pai, a tua palavra diz que é o Senhor quem me guarda. Por isso eu te peço, guarda os meus caminhos, guarda o meu caminhar, que do meu acordar, do meu levantar ao meu deitar, a minha vida venha ser guiada pela tua presença, pelo teu Espírito. Pai, afasta de mim todos aqueles que o Senhor sabe que não são verdadeiros, porque o coração do homem somente o Senhor conhece, somente o Senhor esquadrinha e aqueles, Pai, que o coração não é verdadeiro, que me sorri com os lábios, mas no coração tem maldade ao meu respeito, maquinam o mal contra mim. Ó Senhor, me protege, que o teu vento, o vento do teu Espírito venha sobre a minha vida para afastar, para levar, para tirar dos meus caminhos aqueles que não tem o coração iluminado, que não tem o coração na tua presença. Pai, me ajuda para que eu possa ajudar outras pessoas, ilumina minha vida para que eu possa trazer outras vidas para os teus caminhos. Senhor, não permita que eu tome qualquer decisão que não venha a ser da tua vontade, porque a tua palavra diz que o homem faz planos, mas a resposta vem do Senhor. Eu tomo posse no dia de hoje da minha benção, eu tomo posse do dia de hoje da minha vitória, eu creio que no dia de hoje o Senhor me dá mãos abençoadas, família protegida e bens multiplicados como diz a tua palavra, Senhor, guarda minha casa, guarda minha família, todos aqueles que eu amo, livra minha vida e a vida dos meus familiares de todo e qualquer laço do passarinheiro, de toda peste perniciosa, como diz a tua palavra no Salmo 91, eu creio Pai, que o meu dia hoje será muito abençoado e até aquilo que iria dar errado irá dar certo, eu tomo posse de todas as bênçãos que neste dia estão reservadas para mim, eu creio, eu te agradeço, eu glorifico o teu nome em nome do Senhor Jesus, feche os seus olhos, incline a sua cabeça e ore assim comigo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo o sempre, e você diz amém, diga glória a Deus, amém ovelha querida, escute com atenção, hoje eu acredito que até aquilo que iria dar errado na sua vida vai dar certo, você toma posse, agora ouça o que eu vou te dizer, até você que está aqui pela primeira vez, você vai compartilhar essa oração, mas eu vou te dar um número exato para você compartilhar, eu quero que você compartilhe com sete pessoas, comece por pessoas que você nunca compartilhou uma oração minha, clique aí embaixo na palavra compartilhar, e aí você vai clicar na opção copiar link, eu quero que você copie esse link no contato, na conversa pelo whatsapp, no contato de sete pessoas, amém, coloque também esse link no status do seu whatsapp, para que quem ouvir essa oração seja muito abençoado, que todas as bênçãos que esse dia de hoje tem reservado para você, chegue até você, não quebre isso, compartilhe com sete pessoas, 18 horas nós vamos voltar, tá bom, eu já te disse que te amo hoje, Deus te abençoe ovelha querida, que seu dia seja uma benção.